Música Pra mandar esse som aqui, mano Quero convidar um cara muito especial Que eu tive a oportunidade de conhecer há pouco tempo E que já é meu grande amigo, meu parceiro Miniga, Jeff Jeff Feira, estamos a postos aqui Por favor, Jeff É isso Vamos fazer não julgue Alguém conhece esse som aí, mano Quando você não é ninguém, mano Poucos importam, né, mano? Muitos poucos Tá vendo aquele moleque ali? Eu era exatamente assim quando era menor Solto na quebrada o dia inteiro Dizinho fofoqueiro Já imaginavam pior E quem achou que meu futuro ia ser E que se parem nos 18 eu iria chegar Se já andou pra mim com ódio antes de autógrafo Acho que é mais lógico aprender não julgar Não julgue quando eu chegar lá na quebrada de Panameira Curtindo a graveira Disparando o alarme do seu carro Não julgue a roupa O cordão de ouro E eu me vi o ruim do osso Chego lá na hora do aplauso E hoje ela quer ir na suíte do chefe Hoje ela quer ir na foto com o chefe E eu só vendo cair as máscaras Pois quem apanha do que esquece Já andei a perna Já bate muita laje Já pulei em cadraca Por não ter o da passagem Eu tenho zero à esquerda Hoje zeros à direita Pra quem não pegava nada Hoje sou mimadibus Negão é muita treta Bicho é muita treta Baca interesseira Te ver na carreta De carteira cheia Quer descer pra treta Bicho é muita treta Se é preciso dinheiro pra ganhar respeito Papo tá recheio Agora respeito é nóis Hoje ela quer ir na suíte do chefe Hoje eles querem tá na foto E eu só vendo cair as máscaras Pois quem apanha do que esquece Não julgue quando eu chego lá na quebrada de panameira Curtindo a graveira Disparando o alarme do seu carro Não julgue a roupa O cordão de ouro Não me vi o ruim do osso Só chego lá na hora do aplauso Nem me ligue se for pra criticar o hit Se curte, fique, fique Insiste, persiste, anime do som Testifique Isso é só rua Joe Chave mesmo Joe Alta E eu também Sei muito bem quem me quer bem A coisa quase todo mundo fez Memória curta, eu peguei na curva Já sei da fuga, do sanguessuga Meu nome é luta Cê pode, chu, pode vá que nunca desistir Tava lá e agora tô aqui Mais de mim agora ninguém ri E as menina para até sorriam Como assim? Tô ligado, quem se dedicaria por mim? Eu sei Tá do meu lado, o quanto fazer tem pra mim? Vem assim Para que tá feio Quer pagar de amiguinho Eu conheço meu chegado E nem olhos de cima e embaixo Pra saber que esse é pozinho E hoje ela quer ir na suíte do Jeff Hoje eles querem uma foto com o Jeff E eu só vendo cair as máscaras E quem apanha não que esquece Nem me viu ruim do osso Só chego lá na hora do aplauso Pro, 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 pro Let's go Olha, olha Cê viu? Cê tá vendo aqui Cê tá vendo aqui É nóis, mostra Cê é fábrica de hits É My House Produções Chave mesmo, Joe É isso mesmo Som de rua Obrigado, mano Cê é louco É bizarro Bora, bora Salve, rapaziada Nós somos Auster Brasil E pra conferir nossa apresentação No show livre E vai agora em todas as plataformas digitais Que já tá lá É nóis, família Bateu os cara preta Já chamou até a política Quer arrumar Lui agora em todas as hatırro Tá Nicholas